Se o x é igual a 20 elevado a 50 e o y é igual a 400 elevado a 25, então eu posso afirmar o quê? Será que eu posso afirmar que x é igual a y, que x é igual ao dobro de y, que x é igual ao quadrado de y ou que x é igual à raiz quadrada de y? O que você acha? Pause o vídeo aí, vou te dar 5 segundinhos para você pausar e dar o like. 1, 2, 3, 4, 5. Supondo que você pausou o vídeo, já deixou o seu like, já se inscreveu aqui com o Procópio, vamos resolver. Olha só, o x é igual a 20 elevado a 50 e o y é 400 elevado a 25. A primeira coisa que eu reparo aqui, como eu tenho que comparar o x e o y, a primeira coisa que eu reparo é que 400 é uma potência de base 20. 400, você vai concordar comigo, que é a mesma coisa que 20 elevado ao quadrado. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. Concorda comigo aqui? 20 vezes 20 dá 400, 2 vezes 2 dá 4, um zerinho aqui do 20 e um zerinho do outro, 400. Então, 400 é 20 ao quadrado. E dessa forma, eu consigo colocar, eu consigo escrever o 400 com base no 20, para poder ficar equiparado aqui. Então, olha só que interessante. Aqui seria 400 elevado a 25. Então, o y, eu posso escrever como sendo 20 ao quadrado, que é o valor de 400, que ainda está elevado a 25. E como é que eu resolvo isso daqui agora? Uma potência de potência. Eu multiplico os expoentes. Aqui é 20 elevado a 2 vezes 25. Porque é como se esse 20 ao quadrado estivesse sendo multiplicado por ele próprio 25 vezes. E aí, eu vou somar aquele expoentezinho lá, quando eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Eu vou somando os expoentes, não é isso? E por isso, então, eu posso dizer que eu tenho esse 2 aqui sendo somado com ele próprio 25 vezes. Por isso que eu multiplico. Já tinha parado para pensar nisso? Interessante, não é? Então, o y é a mesma coisa que 20 elevado a 50. Ora, se o y é 20 elevado a 50 e o x, olha aqui, o x também é 20 elevado a 50, eles são o quê? Eles são coisas iguais. A resposta aqui só pode ser uma. Letra A. x é igual a y. Letra A de arrebentando na matemática. Você conseguiu chegar também a esse mesmo resultado? Fez de alguma outra maneira? Pensou de outro jeito? Ou então, discordou da minha resolução? Coloca aí nos comentários. Já deixa o teu like, se inscreva aqui no canal. E vamos sempre juntos, você não está sozinho. Eu estou contigo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.